A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Falquinos, procurando por restos. Tchau. 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 Lá se foi a sutileza. A CIDADE NO BRASIL Pelo solar, por meridiana. A CIDADE NO BRASIL Pelo solar, por meridiana. 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 Nunca esqueça disso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lutem! 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 Sem fazer barulho. Lutem! Passou um teste. Lutem! 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 Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo, isso é um pesadelo? Pesadelos, sim! Elas são os pior pesadelos dos inimigos. accountable! Pergão-se. Acho que não vou pegar a luz sozinha. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles toparão. O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem está aí? Alguém interessado. Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem está aí? Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. É melhor esse não ser um dos nossos. A garota agora, Steve? Matem-na! Não, você teve sua chance. Matem-na! Matem-na! Não, não, não! 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 Não! Não, 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 não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Existem outras, bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte, eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o fosso. Por que o Eclipse? Eu... Já lutei. Sim, as que chamam... Me parece... Se for... O Eclipse foi enviado pra me matar porque me pareço com outra. Mais velha, ao dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador. Talvez a encontre lá. Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e ao lado dela, algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela? Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Enquanto eu procurava por você, achava que essa decisão seria simples. Não é. Se o papel nos eventos foi coagido, talvez não seja um homem mau, somente fraco. Eu sou. A única força que já encontrei nessa vida foi minha família. Morte é o que merece. Porém... Eu sei o que mereço, Eloi. Não devia exitar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Ulin. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade. Mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando. A areia não para de soprar. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Agora estão me caçando. Tchau. 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 Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Kardia da Sombra? Não. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá. É isso. O lugar onde aconteceu a emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Por favor, tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. Parece marcas de algo que foi arrastado. Alguém removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar. Mas por que os Kardia da Sombra fariam isso? A essa altura? É possível que os Kardia da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Deve ser a armadura dos Kardia da Sombra. Uma lança dos Kardia da Sombra. Estranho. Sem nenhum arranhão. Perfeitamente afiada. Nunca foi usada. Essas manchas de sangue não são poças ao redor de cadáveres. Parecem... borrões. Flechas espalhadas por ali. Parecem novas. Não foram disparadas. Telefim. Que-sepou. Hel… Ta-ra. Ta-ra. Saia? Talvez. Ha... Da. Tio-la. Tio-la. Tio. Vou guardar para a viagem. Vou guardar para a viagem. Eu entendo que queriam Ursa morta, mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso e nós vamos descobrir. Tem mais coisa por trás. Eles não são Garja da Sombra. Eles são da minha tribo, Zosseran. É assim que seu povo costuma dizer olá? Comigo, chucos! 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 O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. Comigo, chucos! Comigo, chucos! Comigo, chucos! Tchau! O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. O que é isso? Tchau! 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 com uma faca e uma pedra manchada de sangue. Quanto sangue. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Osseran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força, talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não. Não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que tava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram pra parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa... Então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou continuar gelando e que esta tirado outra pessoa... Não! Aqui, eu quero ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.